Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso Criar no dia a dia. Hoje eu vou trazer para vocês um brigadeiro de jabuticaba. Jabuticaba é uma delícia, né? E eu vou aproveitar aquela geleia que eu fiz de jabuticaba e vou fazer um brigadeiro. O brigadeiro também fica muito bom. Aqui eu coloquei uma caixa de leite condensado, uma colher de manteiga. Agora eu pesei 200 gramas de geleia de jabuticaba. Foi a que a senhora fez, né? Foi a que eu fiz, que está aí... Um dos potes, porque o resto já acabou. Não, acabou não, ainda tem... E ainda tem geleia. Ah, prometi acabar. Não, esse aí está quase acabando, mas ainda tem armazenada. Entendeu? Entendi. Ainda não acabou. Ah, entendi. Agora eu vou misturar. Olha a cor. Que delícia. A cor fica bonita. Fica bonita, né? Uhum. Vou misturar bem. E vou levar para o fogo até dar o ponto de brigadeiro. Até ele soltar do fundo da panela. Ok? Ok. Tá vendo que ele está quase espirrando mais, né? Uhum. Tá quase no ponto. Medida de alerta, gente. Isso espirra, tá? Quando começa a ferver, espirra. Espirra aqui um pouquinho na minha mão. É igual o doce de goiaba. Espirra aqui na minha panela. Aqui, ó. Na lateral, tá aqui. Aí espirra um pouquinho ali no fogo. Muito pouco. Não é tão assim, não. Não. O fogo baixo é o ideal. É fogo baixinho. Pra não agarrar e nem ficar açucarado. Vai ficar macio. O brigadeiro macio. Tá bom. Tá bom? Então, é isso aí. Agora, nós vamos despejar o nosso brigadeiro. Vamos deixar esfriar. Ó. Viu? A panela ficou limpinha. Perfeito. Vamos deixar esfriar. Depois, nós vamos enrolar pra ver como ficou, ok? Ok. Até já. Até já. Gente, voltamos. O nosso brigadeiro, olha, já esfriou. Olha como está macio. Que beleza. Agora, nós vamos enrolar. Aqui, eu tenho manteiga. Eu passo um pouco de manteiga na mão. Eu acho que fica melhor pra enrolar. Aí, eu venho aqui com essa metida. Faço assim. Você pode passar... Aqui eu coloquei três opções. Você pode colocar ele... Passar no açúcar cristalizado. Você pode também colocar o açúcar no coco ralado. Coco ralado. Ou você pode colocar no chocolate granulado. Muito bom pra enrolar, né? Muito bom. O ponto ficou perfeito. Aqui está um chocolate. Claro que se tem criança em casa... A garotada vai preferir o quê? Chocolate. Chocolate. Pode ser chocolate branco também. No coco fica bom, dá uma crocância. Eu gosto do coco. Eu também. Fica muito bom. Isso que é brigadeiro turbinado. Turbinado. Delícia. O farelo de coco caiu... Aqui assim, você é onde? Desceu o goelo abaixo. Desceu. Mais brigadeirinho. Chocolate. Olha, a massa ficou muito boa. Ficou macia. Ficou num ponto ótimo. Eu vou acabar de enrolar, pro vídeo não ficar muito grande. E assim que eu tiver terminado, eu volto pra mostrar como ficou, ok? Ok. Até já. Até já. Gente, voltamos com os nossos brigadeiros enrolados. Olha que maravilha. Essa é a nossa proposta de hoje. Brigadeiros de jabuticaba. Nós temos três opções pra você enrolar o seu brigadeiro. Aqui nós usamos açúcar cristal, coco ralado e o chocolate. Viu? Também pode ser chocolate branco. Espero que você faça, aproveita essa temporada de jabuticaba. E que todos possam se deliciar aí na sua casa. Principalmente a garotada, né? Que garotada gosta demais de brigadeiro. Com certeza. Até a próxima receita. E que Deus os abençoe rica e abundantemente, viu? Bye. Beijinho no coração. Tchau. 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 E aí